Uma vasta programação marcou as comemorações do Dia da Consciência Negra em Cambuí. No último sábado, dia 16, e domingo, dia 17, foram realizadas palestras, exibição de documentários, apresentação de capoeira, festival de rap, entre outros. O organizador do evento comenta a importância da data e fala sobre a programação. A importância da comemoração da consciência negra, hoje em dia, na verdade, é conscientizar a população negra, principalmente a de Cambuí, que eu falo a de Cambuí, porque nós estamos em Cambuí, de que somos fortes, nós temos que lutar, nós temos que se informar e saber sobre a nossa cultura, saber sobre quem é o negro, de onde nós viemos, o que nós fazemos aqui, a importância de ser negro. Hoje foi a partir de uma hora da tarde, eu convidei o pessoal de Betim para vir, infelizmente não deu tempo deles estarem aqui, mas eu convidei a Andréia Arruda, porque ela já entende sobre as comunidades quilombolas, ela dá palestra, ela estuda sobre isso. O Jonas é um jornalista que já lançou um livro sobre a cultura negra e entende também muito sobre a cultura negra. E eu também convidei o pessoal da Capoeira, São Jorge Guerreiro e Raízes de Aruanda, porque fazem parte da cultura negra da cidade de Cambuí. E é importante estar reunindo todos esses pessoais aqui num lugar só, para informar o pessoal. No sábado, duas palestras foram realizadas no Teatro do Passo Municipal. A primeira delas com a advogada Andréia Arruda sobre os quilombos brasileiros na modernidade. A segunda com o jornalista Jonas Costa teve como tema a afrodescendentes em Cambuí das negações às ações afirmativas. Para a palestrante Andréia Arruda, um dia apenas para a consciência negra não é suficiente. Não é importante só para os negros, para todos os brasileiros. E eles são os donos da terra, eles que construíram a economia do país, a sociedade do país. Se havia uma sociedade privilegiada, é porque havia uma base, e essa base eram os negros. E da mesma forma que acharam que podiam tirar eles da terra, despatriá-los e jogarem eles aqui, eles adquiriram a terra por excelência. Então, falar de um dia de consciência negra é muito estranho quando se trata deles, os donos da casa. Então, nós é que deveríamos nos trabalhar todo dia a questão do preconceito, a questão de estranhar o outro. Então, a consciência negra, eu espero que comece sim com um dia, uma semana, um mês, um ano, aí todos os dias de nossa vida. O jornalista Jonas Costa ressaltou em sua palestra que a comunidade negra não tem sido tratada com a devida atenção em Cambuí. Eu quis ressaltar nessa minha palestra que tanto a historiografia oficial a respeito de Cambuí quanto os debates legislativos da cidade não costumam refletir a importância que a comunidade negra teve na história da cidade. Nós vemos, ao pesquisar arquivos de leis e de outros documentos oficiais, que o negro, a comunidade negra como coletividade, ela não tem sido tratada com a devida atenção nem com a devida seriedade. No site da Câmara Municipal, por exemplo, eu encontrei apenas um projeto de lei destinado aos negros como coletividade. E mesmo assim, essa lei chove no molhado porque repete termos que já haviam sido colocados em uma lei nacional. Ao final do evento de sábado, aconteceu uma apresentação de capoeira com os grupos Raízes de Aruanda e São Jorge Guerreiro. O contramestre Leandro César da Silva fala sobre a relação dos negros com a capoeira. Para a gente é um orgulho estar representando a raça negra, porque foi através do negro que a capoeira surgiu. Pois ao contrário de que muita gente pensa que a capoeira é africana, a capoeira surgiu, ela nasceu em solo brasileiro pelos negros africanos. Então, representar ela para a gente é um prazer muito grande estar fazendo parte dessa história do negro, do surgimento da capoeira. Porque antigamente, praticar a capoeira corria risco de vida, corria risco de morte. E hoje a gente tem toda essa liberdade de expressão através da capoeira. A capoeira inovou, cresceu, modernizou.